Falando sobre a nossa orla, a orla da nossa capital que é uma das mais bonitas do Brasil. E durante o dia, das 5 da manhã até as 8, a Avenida Cabo Branco, por exemplo, fica fechada para trânsito. Apenas aquelas pessoas que moram naquela área que podem circular, ainda assim numa velocidade muito baixa, com pisca alerta, tudo isso para garantir a segurança das pessoas que praticam atividade física no local. Mas essas pessoas que praticam atividade física na nossa orla estão muito preocupadas. O que está acontecendo por lá? Está sendo bem frequente. Algumas pessoas passam a noite bebendo nos bares da orla que funcionam 24 horas e logo depois saem dirigindo. É claro que isso é um risco enorme, nem precisa explicar, porque o risco é grande para os pedestres, para as pessoas que estão praticando atividade física lá. Vamos ver. Logo nas primeiras horas da manhã, é a orla da capital um dos pontos mais procurados para a prática de exercícios físicos. Todo dia, de 5 até as 8 da manhã, é assim. A Avenida Cabo Branco fica reservada para que as pessoas consigam fazer exercícios físicos com mais tranquilidade. Não só calçadão, mas também essa parte. Dá para caminhar, andar de bicicleta, correr, patinar. E tem esses pontos de bloqueios com esses cones aqui. Desse lado, alguns atletas podem se passar, mas o lado direito é reservado para o tráfego de moradores em veículos e também veículos de serviço. Recomenda-se, então, alerta ligado e também uma redução de velocidade. 20 km por hora, de acordo com a CEMOB, é o ideal. Mesmo assim, com esse plano de segurança, existe ainda uma insatisfação por parte do SOS Atleta. Eles querem um reforço nesse plano. O grupo é formado por atletas e representantes de assessorias esportivas. Gente que está aqui todos os dias e que quer mais segurança. Uma das mudanças que eles já solicitaram a órgãos competentes foi que o estacionamento de veículos seja proibido nesse horário em que a Avenida Cabo Branco fica reservada para os exercícios. A presença do BPTRAN e da Lei Seca para coibir os abusos do pessoal que fica bebendo nessa aula aqui e sai daqui embriagado, ameaçando a vida do pessoal que passa aqui. Inclusive, essa semana já teve vários acidentes. Eu mesmo fui ameaçado essa semana e o que é que acontece? Para o pessoal que faz aqui corrida, caminhada, bike, está sendo um perigo entre 5 e 8 horas da manhã. Por quê? O que a gente tem hoje aqui é só a fiscalização da CEMOB. A CEMOB só pode fiscalizar. Não pode prender, não pode multar, porque não tem nenhuma placa aqui que tenha essa proibição. Então, o que a gente quer é isso aí, o reforço na fiscalização para ver se a vida das pessoas aqui pode ser, vamos dizer assim, salva, porque hoje está todo mundo correndo perigo. Uma das preocupações é que logo cedo pela manhã, não há por aqui só quem vem fazer exercício. Existem bares 24 horas e gente que, segundo eles, ingere bebida alcoólica e logo depois dirige. O pessoal sai das festas, aí vem para os bares e é terminado de beber. Eles ficam bebendo até 5, 6 horas da manhã. Aí, quando dá 5, 6 horas da manhã, eles começam a sair com o carro em alta velocidade, derrubando os cones da CEMOB. Excesso de passageiro, tanto nos carros como nas motos. Então, isso aí coloca em risco os atletas, os ciclistas, até os caminhantes, as próprias pessoas que estão caminhando, corre esse risco de ser atropelado. Um exemplo mais grave foi em março de 2018, quando duas mulheres que faziam a corrida pela manhã foram atropeladas por um homem que teria ingerido bebida alcoólica. No dia, nossa equipe esteve no bairro. Na rua da Mata, bem próxima dali, o motorista ainda se envolveu em outro acidente. De lá para cá, situações que causam sensação de insegurança continuam segundo quem passa por aqui. Existe também essa turma de moto, que até sem capacete, eles ficam trafegando e que hoje foi até flagrado lá, nesse momento, até por dois fiscais da CEMOB que estavam. Um deles até se projetou para trás, fazendo o bloqueio da visão da placa. Quer dizer, eles, como o próprio Zé Mário já disse, eles trafegam aqui, mas, infelizmente, o pessoal da ECTrans não tem poder de prisão, só tem poder de fiscalizar. E o máximo que eles poderiam fazer era tomar nota da placa, mas mesmo assim, com ela bloqueada, o que é que se faz com esses caras? Nada. A Samara e a Amanda evitam andar na via mesmo com o bloqueio. Elas preferem a calçada. Porque a gente fica com aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer na pista aí, né? Como a gente já viu casos do pessoal passando de carro e tal, aí a gente vem para a calçada por essa segurança mesmo, por essa prevenção. Eu acho mais seguro e, para mim, é uma prevenção ficar nessa parte da calçada. Infelizmente, a situação é essa. Em todos os locais aqui da capital, onde esse trânsito fica fechado no início da manhã, para a prática de atividade física, isso acontece. Nós mostramos, não faz muito tempo aqui no Tambaú da gente, que a mesma sensação de insegurança acontecia numa área do bairro dos bancários chamada de Três Ruas. Uma dessas vias fica também interditada para que as pessoas possam fazer caminhada, possam praticar atividade física, mas os motoristas, principalmente aqueles, ó, embriagados, acabam trafegando na via e colocando a vida de todo mundo em risco. O que é que isso significa? O que é que isso significa? É que é preciso fiscalização. E a CEMOB, como o entrevistado mesmo aí falou, não tem poder de polícia, de perseguir, de prender. Por mais que haja ali a presença de cones, de sinalização, é preciso ter poder de polícia mesmo para fiscalizar e manter a segurança das pessoas que estão ali. Porque se não é possível manter essa segurança, é melhor nem haver a interdição. Porque as pessoas acabam se confiando de que estão seguras, acabam caminhando na via e acaba acontecendo a tragédia, acabam sendo atropeladas. E depois que a tragédia acontece, não adianta não. Já aconteceu. As autoridades precisam agir antes. O alerta está sendo dado. Nós mostramos já a situação nas três ruas dos bancários e agora estamos mostrando a situação na orla. As pessoas estão com medo, estão inseguras, estão denunciando que as pessoas estão bebendo, passam a noite bebendo e depois saem dirigindo. Sabe por quê? Essas pessoas passam a noite bebendo e acabam deixando para ir só pela manhã para casa justamente para fugir de blitz, das possíveis blitz da lei seca. Elas sabem que saindo à noite correm o risco de ser flagrados. Mas aí esperam amanhecer o dia, dizem amanhecer o dia, agora não tem mais fiscalização. E colocam a vida das pessoas que estão ali logo cedo praticando atividade física em risco. Nós entramos em contato com o coordenador de policiamento do DETRAN, o Major Castro, que nos disse que já está ciente dessas denúncias e que está trabalhando para fiscalizar mais aquela área. Inclusive, no último fim de semana, segundo ele, foi feita uma ação conjunta entre a Operação Lei Seca, BEPETRAN e SEATUR para restabelecer a ordem no local e proporcionar um trânsito mais seguro. Nessa fiscalização, segundo o mandato, seis veículos em situação irregular e 17 motoristas foram multados por embriaguez. Um desses motoristas foi preso por desacato. Eu percebi durante o fim de semana a fiscalização da Operação Lei Seca em Cabedelo, por conta do evento que estava acontecendo na cidade, um evento com shows, e evidentemente a blitz da Lei Seca se concentrou mais em Cabedelo. Mas aí, Major, as pessoas que fazem atividade física estão denunciando esse problema de forma constante na orla do Cabo Branco. Existem alguns bares lá que funcionam 24 horas e aí as pessoas aproveitam, viram à noite ali bebendo e só de manhã vão para casa. Essa é a denúncia. A gente sabe que a blitz da Lei Seca trabalha de forma estratégica, trabalha mesmo de forma efetiva, mas é preciso dar uma atenção especial para que essas pessoas que praticam atividade física não sejam vítimas de uma tragédia. O alerta está sendo dado aí. Eu agradeço a atenção por ter nos dado essa resposta, por ter nos enviado essa foto. Eu vi essa blitz aí da Lei Seca, eu vi, mas a gente sabe que é um outro extremo que está necessitando nesse momento de uma atenção especial. Eu sei que vocês trabalham de forma estratégica, então vamos incluir aí na estratégia de vocês esse ponto da cidade.